Então, oi Rafael, eu já descobri como conseguir as cebolinhas, a energia, e hoje nós vamos jogar uma carta aqui, gente. Deixa eu abrir aqui. Oi Rafael, eu acabei de voltar de uma pesca. Você deveria passar na praia um dia desses, eu tenho algo pra você. Tá, se eu não... Tá. Mas gente, eu descobri. Eu vou um cara, né, Antônio? Tá. Tá, é... Vamos descer aqui, gente, eu descobri como faz o caminho. A gente desce, a gente vai até aqui, ó. Ai, é paciência, vai. Essa brincadeira não é fácil o suficiente pra não quebrar. Eu tenho que ir lá no PR. É, por aqui, por aqui. A gente vai até aqui. É aqui. A gente vai até aqui, né, se eu não me engano. Se eu não me engano. É, por aqui. A gente pega essa ponte. Desce. E vem aqui, né, se eu não me engano. E procura a cebolinha. Da vizinha. E tem aqui. E tem aqui. Aqui, ó, esses bichos aqui, esses bichos aqui. Esses seres. A minha ponta já não fica pronta, nem pensa em mim, tá ligado? Quer comer uma cebolinha? Quer comer uma cebolinha? Não. Guarda no inventário. Guarda no inventário. É por aqui. É por aqui. É por esgoto? Tá bom. É por esgoto. 2006. Tá, agora eu tenho que ir pra onde? Onde é a praia? Aqui eu tenho que ir pra cá. Eu tenho que, ó... Subir e ir até o Rancho da Mari. Aquele lugarzinho que a gente passou, vamos. Tem que voltar lá pro Rancho da Mari. Tá, Mari. Mari, quem é isso? Por aqui. Rancho da Mari. Da Mari. Oxe. A gente passou por aqui? Parece abandonado. Tá, a gente vai fazer isso aí. O que é isso? Tem uma casa. Eita como é sujo. Aqui o quê? Tá bom. Calma aí que eu acho que eu pegou o caminho errado. Eu meio que só acho, tá ligado? Eu só acho. Pô, pegou o caminho errado, hein? Tá, eu só pego o caminho mais demorado. Só foi isso. Tá, eu vou julgar essa bicha. É pro lado, né? É pro lado. É pro lado. Ó. Pronto. Aí, filha. Ô, filha, vem aqui. Marinho. Ó, prefeito Luiz, me disse que você acabou de chegar. Meu nome é Mari. Maria. Olha a boca. É por hoje. Vamos aqui. Vai, corre. Carre. 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 Ai, pobre. Ah, posso ler o seu rosto. Você vai amar a Vila Pelicanos. Se quiser fazer alguma coisa à tarde, passe no salão. É lá que eu trabalho. Onde é o salão? Não sei. Não sei aonde. Aqui. Eu tô aonde. Eu vou começar por um pouco pro lado. Pra chegar em sua casa aqui com um caminhão. Aqui, que é de cima. Ou o cara fumando cigarro. Fumando não. Eu acho que é cigarro. O cara me percebeu de costas. Ouvi dizer que tinha gente nova na cidade. É um prazer te conhecer. O cara de costas. Ainda tô tentando relaxar depois de ficar um mês na água salgada. Que dificuldade. Só vendi muito peixe bom. Finalmente juntei o suficiente para comprar uma vara nova. Que isso? Aqui, você pode vir pegar a minha vara de pesca velha. É importante demais dar conta que a pesca continue. E você pode comprar uma coisa da loja de vez em quando. Meio que o cara falou de jeito nordestino. Você recebeu a vara de bambu. Tem água boa lá no vale. É peixe demais da conta. Posso viver minha vida, filho? Ah, é minha loja. Tá aberta de novo. Então, passe lá para comprar água essa loja. Tudo o que você tiver, eu compro. Se cheirar mal, vende bem. Hein? Hein? Pelo menos é o que meu velho pai dizia. Tá, posso viver minha vida? Pobre. Tá, o cara desapareceu. O cara fez alguma acuma, sumiu. Bora pescar aqui mesmo. Tá, joguei a mecha fraca. Ufa. Tá, joguei a mecha almoço. É aqui que eu puxo ou agora não? Onde eu puxo? Não é esse. Agora eu puxo. Não sei. Tá, está bom. Eu vou sair aqui, Aline. Por favor. Peraí, calma aí que eu joguei para o lado errado. Não sei. Não sei. Peraí, só clique. Peraí, hã? Clique para levantar a barra. Solte para baixar a barra. Mantenha. Peraí, calma aí. Cumprimento. Primeira pesca. Bora. 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 É pra eu puxar ou não? Corre, deixa eu deixar parado pra ver. Que ele ficou... Ah, então a gente só pesca quando tiver com esses lugares, assim. Brilha, hein? Calma aí, calma aí, lugar errado. Calma aí que lugar errado. Calma aí. Deixa eu ver se vai deixar aqui no meu guinola. É... oh. Bora, Maxi. Bora, bora, bora. Ai! Não tem nem um peixe na água, não? Algo nos pago. Ah, não dá mais pra... Dá pra ir pra loja do Pierre? Não lembro, quase. Dia terça. Bora lá pra loja do Pierre. Vamos dar uma medida nesses peixes que eu preciso cumprir a semente. Pá! Ai, gareirinha. Entra logo nessa bosta de loja. Tá, vai, filho. Eita, poxa. Comprei bosta. Bem fumado de peixe rec. Meu Deus. Isso é muito carinho. Ah, bem... Tá bom. Vamos lá, pá. É por aqui, né? Ou não é? Não é, pelo jeito. Peraí, tá maluco. É por aqui sim, não é? Ou não é? É por aqui sim. É subindo. É subindo. É subindo por aqui, né? Aqui. Pronto. É subindo. Ah, o novo fazendeiro que estávamos esperando sua chegada deu o que fala. Meu nome é Elton. Moro na cabaninha na praia. É um prazer conhecer você. Ah, o nome dele é difícil de ser pronunciado. Vocês não vão passar. Vocês não vão passar. E daí vão fazer o quê? Vão fazer o quê? Seus unidos. Vão fazer o quê? Ah, 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 ah. Calma aí. Ah, ah. Vão fazer o quê? Ah, ah. Vão fazer o quê? Aquela foi embora. Ah, ah. Pobre. Ah, um estranho. Meu. Ah, um estranho. Meu nome é Vicente. O cara começou assim, tipo. Minha mãe me disse para nunca falar conhecendo mais você. Parece legal. Isso. Olha que legal. Um estranho. Um aleatório. Ah, aquela de pirra é por aqui, né? Os vizinhos conseguem passear pelo cemitério, hein? Vamos cemitério aqui no meio da cidade, tipo assim. Bora. Daí estão falando uma cumba ali, hein? Calma. Eu vou falar com essa mulher. Não falei. Carolina. Olá. Você deve ser Rafael... Ô, novo fazendeiro. Eu sou Caroline. Calma. Esse aqui tem que ir embora. Ah, você não me... Exatamente como imaginar. Mas não tem problema. Meu nome é Gede. Esse aqui eu já falei. Já falei com todos. Eu posso arrumar o quarto da Biga, hein? Tá bom. Vou passar o quarto da Biga, meu amor. Tá bom. O que eu vou fazer, velho? Falta ainda, gente. Tá. Cadê? Eu preciso lá da... Pra minha fazenda, minha fazenda é por aqui, né? Cadê? É por aqui. O caminho é mais rápido, ó. Não tem como eu andar mais rápido nesse jogo, não? Eu ando na faculdade da luz. Não tem como, né? Aqui é o pé. Olha o pé. Aqui não. Aqui é o... É a Jorge. A Jorge. Não cresceu, né? Vamos lá ver a Jorge, então. Vamos explorar. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer é pescar, tá ligado? Eu não quero pescar. A tarde ainda, não. Você não tá nem com sono. Eu vou fazer um baú com o maluco. Depois eu vou fazer um baú por aqui, né? Aqui. Aqui. Uma delas de júri. Esse aqui. Eu já tô aberto. Aqui é a Jorge. Olha o cara feio. Mó isso. Bem-vindo ao mercado de júri. Como você está hoje? Acho que não nos conhecemos. Meu nome é Morris. Representante júri. Júri é de satisfação do consumidor. Quando você decidir se tornar um membro da júri, eu ficarei encantado em ajudá-lo. A fazer a sua transição uma experiência maravilhosa. Então, vamos comprar coisa. Aqui, sementes. Mudas. Pronto. Vou comprar essas mudas aqui. Cadê? Não vou gastar todas. Vou comprar seis mudas. Vai. Vai embora. Joga cola. Um gás. É o seu abrigo. Bora plantar isso aqui. Cortar umas madeiras pra construir um baú. E depois eu vou miner. Opa, o brito. Trezentos com... Tô com trezentos pila. Eu tenho que ir na caverna. Se eu não me engano, eu tenho como minerar. É, por isso que eu tenho que ir na caverna. Tá bom, vamos... Seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sobrou um, vou fazer a conta errada. É... Não dá pra passar por aqui agora. Fiquei meio... Vamos dar uma... Uma minerada. Uma enxada. Enxada. Vou fazer um baú. Calma aí. Aqui. Pronto. Aqui. Cinquenta madeiras. Vamos minerar aqui. Minerar não. Madeirar. Depois eu vou dar uma abrida, tipo assim, no terreno. Viu, gente? Depois outro vídeo, outro dia. Vou dar uma abrida, assim, no terreno. Vou dar uma abrida, assim, no terreno. Vai, vai. Só um pouquinho. Pronto. Já posso construir o meu negócio. Cadê o baú? Hum? Eu não posso tacar essa bosta. Hum? É isso aqui. O dedo já feita, tem a dada aqui. Ah, tem que ser perto. Pronto. Vamos... Isso aqui eu só não vende. Isso aqui vende. Isso aqui eu vou vender coleta. Não vendei tudo. Não vendei tudo. Tá acontecendo alto, tá cá. Ah, esqueci de enregar. Isso aqui. E aí E aí E aí Amanhã vai ser, vai chover no dia todo manhã, tá? Amanhã vai chover, evidente, bem-vindo, oráculo do Vick, se você procurar por conhecimento ou conta do futuro, venha ao lugar, os espíritos estão um pouco perturbados hoje, a sorte não será do seu lado. Tô com medo, me borrei aqui agora, porque eu dormo, né? Quero dormir. Aí, essa negocinha verde, ah, madeira vale também, vou vender então madeira, vou fabricar madeira, vou fabricar madeira, razão absoluta, além da consciência, vou fabricar madeira. Olha que legal, olha que legal. Tá bom, vamos aproveitar pra apontar hoje, que eu não preciso regar. Vamos precisar pra apontar. Vamos lá na... Já que vai o negócio a manhã inteira, eu vou... Lá, deixa eu ver minha localidade. A gente vai, meu plano vai ser o seguinte, cadê? Tem... Aparece a caverna? Minas aqui, Minas. Ninguém sabe Minas, tem outras Minas. Tá, então vai ser o seguinte, vamos pular pro centro comunitário, onde fica? Enxudar a manhã, enrolar o seu desenho, o esgoto, casa perfeito, salão, aqui o salão, Abasamento, centro, um, tá? Tá, então vamos reto pra cá, desce, reto, sobe. Era qual? Era reto, reto. Reto, desce, reto, sobe. Desce, reto, sobe. Vamos manejar pra ir outro dia aqui. Que eu tô morrendo. Tá, então bem, manejando, a gente vai... Pra cá, pras Minas, então é... Ah, sobe. E pelo caminhãozinho de terra. Vai pras Minas. Aqui é as Minas, né? As Minas, a gente vira aqui. A gente vira aqui, sobe, ó. Peraí, só por onde? Aqui, por aqui, ó. Só existem essas Minas? Não, não existe. Isso aqui é um por... Tá, então vamos lá pra nossa fazenda, velho. Ah, de a paciência, anda três... Deixa eu ver, onde é a loja, já aproveita quem tá aqui. Carpintoria aqui, ó, Carpintoria. Aproveita aqui, que a Carpintoria tá aqui perto. Onde é aqui? Aqui, a Carpintoria. Aqui embaixo? Aqui embaixo. Carpintoria. Vai ver se tem como, sei lá, melhorar alguma coisa. O que é isso? Tá, vamos pegar? Não, peraí. Tá, tô com o negócio aqui. Tá, peguei. Aí, parou. Esse tá trancado. Abre essa... O chave desse jogo aqui. Tão raiva. Tô tentando ter paciência, tá ligado? Você não pode ser andando toda hora que quiser. Posso... Tá, cadê? Vamos... Lá pra nossa negócio com a Lina. Tá, tá. Vamos lá pra Lina. Vamos lá pra Lina, gente. Vamos lá pra Lina, gente. Pronto, por aqui. Aqui, ó. Olha que caverna. Hoje não tem nada pra minerar assim, não. Então, né, vamos pescar. Tá, eu vou pegar. É uma bosta essa caverna. Deus do meu. Então, né, vamos pescar. Não é quanto eu mando a coisa, mas eu vou pescar. a gente pode passar na Georgia fechado quarta-feira então vamos lá para a loja do Georgia que hoje está aberto mercado aberto das 9 horas às 23 horas tá, dá para ir, eu vou da Georgia, da Georgia eu vou com vamos do mar para Georgia aqui ó, se a gente tiver aqui de noite aí de noite a gente dá para uma conversada com o povo eu tenho música, não funciona, ah o Maricinho eu não, que eu tá aí Barbigão Tá bom Isso vale um pouco de dinheiro Eu acho Deixa eu ver se é vendido lá na hora Tá aberto? Tá Entendido Bora então Olha velha as bichas Será que é possível jogar? Bora Parece que é uma bosta É uma bosta tá gente, vamos para a joja comprar e ir para casa tá bom, cadê a joja? a joja é por aqui a primeira posição de sair da praia vamos para a joja e depois vamos plantar coisa tá, calma aí, que o caminho é errado, deu um caminho muito errado eu tenho que ir para andar mais devagar ainda, eu vou comprar um cavalo eu vou comprar um cavalo onde vem de cavalo lolo, lolo, lolo lolo, lolo, lolo vem de cavalo onde vem de cavalo lolo a mulher aqui, a mulher está no cima da casa de paredes, colo com flor com flor de batata, vamos plantar batata eu consigo comprar uma batata tô pobre eu já falei com essa pobre aqui pão, ei garoto, meu nome é pão coisa mais aleatória possível que eu já vi na minha vida tá, cadê? deixa eu ver se eu posso comprar uma xeriva uma xeriva essa é a bicha feia cadê xeriva? não sai da frente, boa velha atalho seu fio de cavalo eu vou passar assim assim sei lá o que são nove um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito nove tá bom, eu depositei tudo bem-vindos ao número sobre o clima notícias e entretenimento agora a previsão para amanhã amanhã será o dia lindo e ensalorado vejo um brilho em minha bola de cristal um pequeno fragmento do futuro os espíritos estão muito aborrecidos hoje eles farão o possível para dificultar sua vida calma aí que eu, que eu, que os espíritos estão puto com, estão, estão, desculpa é tão, é, pistola comigo, tá ligado? eu fiz o que para os espíritos? os espíritos querem mimimi mimimi eu fiz o que para os espíritos de bosta? fiz o que? então tchau eu fui, valeu Valeu!